Oi, gente linda! Assim como eu disse para o Natal, digo também para o Ano Novo. Feliz Ano Novo a todos! Não tem crase! É apenas o Azinho sem acento nenhum. Feliz Ano Novo a todos! Feliz 2020 a todos! Aí nós temos somente a preposição, por isso que não tem uma crase, porque a crase é a junção entre preposição A e artigo definido feminino A. E assim a gente junta A com A e tem um A com acento grave, que é o A craseado, o A crase. Feliz Ano Novo a todos! Feliz 2020 a todos! Obrigada! Gratidão, agradecida a todos! Sem crase, é apenas um Azinho, preposição A. Tá, meus amores lindos e maravilhosos? Minhas amoras lindas e maravilhosas!